Ô, Alcione, você é uma coisa muito louca, eu queria te agradecer, viu, por ver até o nosso programa. Você recebeu o Caxias, se não recebeu, tu se ferrou. Porque eles não pagam mesmo, produção aqui tá na merda. Você tem muitas músicas que só de nós lembrar, já dá uma espécie de uma de virculhete. É. Você pensa nisso quando tu vai cantar, tu fala, essa eu vou rasgar. Eu penso assim, essa é pra cortar os pulsos. Tem jeito, é pra deitar a galera. No subúrbio, todo mundo grita muito, cê sabe, lá no Maranhão já era assim, enquanto era pequeno, tu já gritava com as irmãs, ô Solange! Sempre gritei. É mesmo? Olha, Helena, passa pra dentro, não quero te ver com os homens. Isso. A vida é como tentar comer um bife duro, com um talher de prárdico, umas marmitas de isopor. Com talher de quê? Prárdico. De prárdico, numa marmita de isopor. A vida é por aí, você tem que ir se acertando. É difícil pra cacete, né? Não é mole, não. Mas pra que é mole, eu prefiro o duro. Tem lugar que você vai e pensa, tinha tanto compromisso em casa, tipo jantar e dormir e eu tô aqui. Você tá pensando nisso agora? Eu pensei, mas já foi embora. Eu adoro ela, porque ela manda a verdade na lata. Vendeu a sala inteira, demorou para acabar. Segura pro vento, não te gravar. Graquinho. Ela vem maquiada pra mim, que gracioso. Hum, gostosa. Para, porra, na frente da Alcione não, porra. Excitante. Qual é teu nome? Ingrid. Ingrid, você vem de onde? Eu vim de Paciência. Eu não entendi, tá com vergonha de onde veio, eu não entendi. Ah, você não é de Paciência, você veio só pra poder ver a Alcione. É isso. Volta. Não, não gosta de gente suja. Foi suja. Qual é teu nome? Pode me chamar de Brunete. Brunete. Você vem de onde, Brunete? De Ardia América. De Ardia... Não há motivo para orgulho. Eu tô brincando, o Ardia América é um lugar muito lindo. Vamos lá, rodou, pode rodar? Rodou, 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 rodou. Roda, 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 roda. Valendo foi, pode vir. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Olha lá, engoliu, só deixou uma gota. E assim, ela falou geralmente o quê? Bebo tudo. Eita! Ela perdeu, né? Olha lá, já perdeu, tá bom? Tá. Deus ensina, é no exato. Fermerda, Deus ensina. Ei. Deixa eu sentar aqui. A dentadura dela. Dentadura. Sinceramente, Ansonio, eu saí com a dentadura na minha boca. Risoto é uma comida alegre. Caso contrário, seria choroto. Ai, adorei. Eu não gostei dessa, mas eu falei porque me pediu. Foi você sim, direção. Eu não gostei dessa, vai tomar você. Essa é forte. É, que isso. Não, porque às vezes o diretor, ele acha que ele quer mandar e não vai aqui no mar. Não manda. Você acha que o homem que diz, o lugar de mulher na cozinha é aquele que dá vexame no quarto? Deixa uma palhaçada. Batonaná. Com certeza é batonaná. Batonaná. Ai. Eu nunca tinha escutado. Esses homens que gostam de desqualificar a mulher, tudo batonaná. Tem um monte aqui, vem cá. Pela vida. Tchau. Tchau. Tchau.